E agora ele já tá com a camiseta da cor certa. Naquele sós, eu já falei. O sujeito, ele é um falastrão, ele acha que dá aula. Ele fica sentado, falou um pouquinho só, alguma coisinha assim que ele... Ele leu cinco minutos antes, tô concretizando pra ele não dizer nada errado, né? Então, ele disse duas coisas erradas. Mas deixa pra lá. O que importa é a vida laranja, né? A vida laranjinha, o professor Francisco, agora trocamos. Eu sempre, azul. É que eu sou mais gabaritado. Eu falo em redação. Aquele cara fala em linguagem, mas ele engana. Ele volta na quinta-feira. Lá tem a super hiper, Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, tudo certo? Então, vamos começar a nova semana. Nova semana rumo, passando das 300 aulas. Olha que privilégio, hein? Que privilégio nós. Só amanhã batemos o martelo, assim, das 300 aulas dadas em plena terça-feira. Isso é um privilégio maravilhoso pra você que nos acompanha nessa boa sintonia. 300 aulas desse curso. Olha, temos falado com muitos alunos. Entrem no MUC. Está aí na telinha pra você. Você que está nas TVs conosco. MUC. mooc.ifpr.edu.br. Acesse o MUC, por favor. Cadastre-se, porque você pode ter acesso a essas aulas todas, aos slides das aulas. Então, essa imagem que o professor Francisco mostrou há pouco, da linotipo. A imagem anterior da nossa artista. Nome dela, nome dela. Lígia, Lígia, os bichos. Aquilo é um bicho? Pois é, dá uma... Acompanhe novamente a aula do professor Francisco. Acompanhe e você terá acesso a todo esse material. Pra nós é um privilégio mesmo. E vamos agora adentrar ao mês de outubro e a reta finalzinha para o exame nacional. Você terá mais três segundas-feiras letivas antes da prova do Enem. Então, aproveite as aulas da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, vocês que estão conosco, nas emissoras de TV, na RTV, na TV Educativa do Estado do Paraná, todos os dias, quatro da tarde, às dezesseis, seis horas, reprise, seguindo o barco, a boa reprise, às duas da manhã, madrugada, para os insones, não é, Francisco? E depois... Como eu. Então, eu quero ter um pouquinho disso, viu? E daí, na sequência, você acompanha pela TV Assembleia, às quintas, sextas, sábados e domingos, as nossas aulas também. Ontem, eu acompanhava à noite os companheirinhos, dando a sua aula e dando aula com vontade aí na caminhada. Ou seja, toda a equipe Eureka funcionando para você. Vamos à redação? Vamos. Vamos à produção do texto. Super Denise, a nossa tutora, é que elaborou esse rico material que nós veremos agora. E vamos para onde? 2013, viu, Francisco? Isso não me faz tanta inveja, porque você está em 2014. Eu estou em 2014. Eu agora cheguei a 2013, na redação, porque nas linguagens nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas isso por quê? Porque as questões de linguagem são muitas, né, Denise? Isso é um pouco em questão. Mas a gente já está, chegamos a 2013. Nas próximas aulas, você já tem a 2013. Empataremos, muito bem. Então, aqui o esquema de redação do Exame Nacional, com os argumentos essenciais. Por que você precisa de argumentação? Porque sem argumentação tem texto dissertativo. O texto dissertativo, argumentativo, já diz isso para você. É um texto que emite uma opinião, mas emite uma opinião com procedência. Emite uma opinião com embasamento. Emite uma opinião que seja latente, que tenha lastro mesmo. Senão não funciona. Para que serve o lastro? O lastro serve para equilibrar, para deixar o navio ali, naquele ponto. Então, mais lastro, menos lastro. Nós queremos mais lastro. Traduza por bagagem. Conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Conhecimentos que você adquiriu plenamente e coloca isso na prática. Então, você que está começando agora a semana conosco, desfraudando outubro nessa sequência aí também, firme, fazer redações. Essa redação de hoje, faça. Mas não tenha medo de ser feliz. Faça. Um compromisso seu. Sete a trinta linhas. Escreva o texto redacional. Com bons argumentos. Em seguida, é claro, você vai defender o tema. Vai ter que seguir o tema. Se pedir para você falar sobre lei seca e a sua, não diria a sua influência, mas os limites, você falará, escreverá. Se pedir para você falar sobre a universidade infantil, você falará. Sobre migração para o Brasil, você também discorrerá sobre esse assunto. Sobre o trabalho na construção da dignidade humana. Da mesma maneira, todos os temas que nós já vimos e que aparecem no encaminhamento. A intervenção, a intervenção que nós chamamos como PIS ou Paz, amigo Francisco. Proposta de ação social ou proposta de intervenção social. É quando eu tenho uma situação problema e percebo que posso intervir nessa situação problema. Ou seja, eu preciso dela, da situação, para que eu possa intervir. achar, não diria a solução plena e absoluta, mas achar uma possibilidade de solução. Aí as coisas funcionam direitinho. E por fim, a tese. Por que, Denise? Por que eu tenho que ter uma tese nesse texto, amiga Denise? O texto argumentativo, ele pressupõe naturalmente que você vai provar algo em que você acredite. Então, a partir desse aspecto amplo, que é o tema, por exemplo, como você falou, a questão da lei seca. Lei seca, os efeitos da lei seca. Qual que é o recorte temático, não é? É como quando a gente fala em violência. Violência é o aspecto amplo, tema. Mas qual é o recorte temático? A violência infantil, a violência nas torcidas organizadas. Então, a aluna tem que ter esse recorte que é a tese. O que é que você vai defender? Você quer defender que você é contrário ou favorável a determinada situação. Esse é o objetivo da tese. Um texto que não apresenta uma tese, ele tem dificuldade de seguir um percurso argumentativo. Porque ele não sabe por onde iniciar esse processo de argumentação. É um texto que nós chamamos como texto advocatício. Por que é um texto advocatício? Porque é um texto que defende um posicionamento. Aí não há culpabilidade ou inocência, não é isso? Mas é um texto que defende um ponto de vista, um parecer. E ele se sustenta nesse parecer. Qual melhor for a sustentação do teu texto, mais nota você terá. No ano passado, apenas 250 candidatos conseguiram mil pontos. Bom, 250 é bastante. É, se você comparar que foram 5 milhões e 900 mil que fizeram a prova. Meu Deus, não, é pouco. 250. Não, vamos fazer a regra de três. Eu tenho 5 milhões e 900. 5 milhões e 900, é claro, poderiam adquirir mil. No entanto, só 250 adquiriram mil. Resultado, qual é o valor desses mil? Percentual 0,00000, 4% no total. Então, isso é uma vergonha, isso é uma lástima. Muito, muito. Isso é um atestado de que alguma coisa precisa mudar. Só que essa coisa que precisa mudar não é o corretor do texto. O que precisa mudar mesmo é o aluno e o seu encaminhamento. Não mascarar o fracasso na redação. É o fracasso. Fracasso, essa é a palavra. Não tem meio termo. Não mascarar esse fracasso na redação, culpabilizando os professores do processo correcional. Como se eles errassem. Por isso se justificam tantas notas baixas assim. Negativo. Negativo. Os textos são ruins mesmo. Os textos são ruins efetivamente. E aqui vai a proposta, né? Olha a nossa proposta de intervenção. Ministério da Educação. Olha a proposta de intervenção. Rima, rima, rima. Que bom, para não dizer bom. Então, a rima é imperfeita. Mas rima, rima, rima. Pagar mais aos nossos professores que corrigem. Um pouco mais. Justificando que esse professor, ao dar um zero, porque ele viu e atestou que tem um zero, e o outro corretor vai manter esse zero, então esse zero está mantido. Encaminhar um pequeno comentário para que o aluno, este aluno, receba na sua casa, ali o documento, ela zerou o porquê. Por que você zerou? Zerou porque está fora do tema, porque fugiu a abordagem, porque não fez um texto citativo argumentativo, porque colocou hinos de time de futebol, macarrão instantâneo, o raio que o parta. Então, por isso você zerou. Então, simples assim. E sugerir a esse candidato, com zero ou com nota baixa, que ele procure orientação, que ele retome os estudos, que ele busque algum curso de capacitação no texto para daí se submeter a um novo Enem. É difícil isso. Propósito de intervenção aqui. É uma pena que isso não aconteça. Porque, de fato, o que acontece é você dá, atribui uma nota, mas o aluno não sabe também a razão daquela nota. Não, não, não. Absolutamente. Aí é o que você falou nessa proposta. Nossa, é genial. É tão simples. Que bom seria, né, se ele soubesse. É tão simples. Agora, claro, precisa do quê? Do investimento. E ele recebe o espelho, né, Marlos? O aluno recebe o espelho da redação dele. Não, não. Ele pode solicitar esse espelho. Sim. Mas que não altera absolutamente nada. Ah, não, não. A nota não. Ele tem acesso à nota. Mas não tem explicação. Ele tem o zero e daí tem... Daí ele tem que pegar... Ele vai ter que ter o trabalho de pegar o espelho da sua redação e a nota zero e levar para uma terceira pessoa, ou a segunda pessoa, que aí sim vai ter que entender o mecanismo de correção para dizer assim, olha, você recebeu zero porque você fez uma narração e não fez uma dissertação quando o próprio processo já poderia ajudar. E nós sabemos que isso acontece. É, e o processo não faz. Ele é excludente, então. Ele só elimina porque é o zero, zero, zero. Então é muito ruim, muito triste. É muito triste, muito triste. Essa é a verdade. Bom, vamos só para o parágrafo inicial. Isso aí é só para o pessoal estudar, Marlos. Isso. Aí tem toda a introdução e a... Dicas de redação, aqui o parágrafo inicial, a introdução. Essa introdução, que é o primeiro parágrafo, serve para quê necessariamente? Para a apresentação. Mas fique claro você, anote aí. Você que está com o bloco de anotações. Precisa sempre do bloquinho de anotações em redação e outras disciplinas, é claro. Mas em redação pontualmente, por quê? Porque você vai anotar. A introdução precisa trazer o tema. A introdução imediatamente apresenta a abordagem temática. Ela já mostra, é o cartão de visitas, é o espelho. Olha, sou eu, estou aqui. Então isso precisa acontecer inevitavelmente. E aí vamos ao que interessa. Também a argumentação, você vai dar uma lida só aqui em negrito, né? Despertar curiosidade, utilizar maneiras criativas de transmitir as informações, usar citações e personalidades relevantes, síndrome, todo o texto, é apenas um artifício que não deve ocupar todo o seu parágrafo. Não deve e não pode. Apresentar fatos consistentes que corroboram seu ponto de vista. E por fim, uma reflexão leitona. Então tudo isso ajuda, está lá no Guia do Estudante, super separação da professora Denise para você. Na conclusão, geralmente aqui para nós, a conclusão é só não esquecer que ela trabalha com a proposta de intervenção ou a proposta de ação social. Daí é o próprio Enem mesmo, ok? Vamos então ao nosso texto. Então, tema. Olha aí o tema. Cooperativismo como alternativa social. É a questão do todo. Essa prova foi aplicada, foi a segunda aplicação e também encaminhada para o sistema prisional. Então, duas nuances aí. Sistema prisional, segunda aplicação para aqueles que perderam por algum motivo. E o tema é exatamente esse, cooperativismo. Eu creio que imediatamente o nosso aluno candidato precisa buscar exatamente o sentido coletivo da palavra. Por que as pessoas precisam se cooperativar? Não é que as pessoas necessitem se cooperativar, mas é que a cooperativa possibilita ao indivíduo organizadamente ter uma condição maior de comércio, de venda, de barganha, de escambo no que concerne, no que tange a preços e a valorização do seu produto. Não é, Denise? Então, quando nós pensamos no cooperativismo, o cooperativismo existe nas relações. As relações que se colocam para nós são relações humanas, sim, mas que precisam de um direcionamento. E aí eu vou sugerir um filme para você, sobre dois aspectos, dois pontos relevantes. O filme se chama O Grande Desafio, titulo em português. Você encontrará Denzel Washington, o protagonista, ele viverá um poeta. Conhecido, né? É, ele viverá um poeta e terá também a companhia muito bem colocada de outros atores iniciantes, mas em especial do último rei da Escócia, Forrest Whitaker, que ganhou o Oscar exatamente por conta deste trabalho. Então, O Grande Desafio. No O Grande Desafio, você terá duas coisas boas. Primeiro, saberá imediatamente reconhecer o poder da argumentação. Então, ali você já ganha um aspecto argumentativo. Por quê? Porque usam-se citações. Há um trecho na citação de Gandhi que é formidável. Conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Mas, mais ainda, você verá o cooperativismo, o surgimento das cooperativas em estados racistas, nos Estados Unidos. Isso que é bem interessante, né? Esse você conhece, Francisco, esse filme? Não. Não, eu até preciso marcar, porque eu vou assistir também. Mas vale a pena. Eu anotei, né? Você vai gostar, certamente, por conta de todo o contexto que o filme traz. Traz os Estados Unidos em pleno racismo, uma situação degradante, mas, ao mesmo tempo, evoca esses valores, como o da argumentação vencer pela palavra e não pela força, pela palavra e não pela força, e, ao mesmo tempo, o surgimento das cooperativas, as cooperativas agrícolas que ajudaram pessoas a progredirem. Por quê? Porque uma coisa é você ter a tua propriedade, Denise tem a dela. Aí vocês dois só se conhecem de vista. Você vai vender o teu produto, ela vai vender o dela, certo? O comprador é o nosso amigão aqui, o nosso amigão 300 é o comprador. Ele é que é o comprador, claro. Então, resultado, ele vai chegar e vai negociar com você um valor, com a Denise outro valor. Dependendo do produto que você ofereça, ele pode pagar mais ou pagar menos. E isso vai dizer assim, ah, mas se ele pagar mais, para mim, é vantagem. E se você for o do menos, se a Denise for o do mais, como é que você fica? Uma cooperativa não faz isso. A cooperativa uniformiza os valores, os preços e negocia com ele uma situação melhor, em que todos ganham, não um só. Porque, normalmente, quando um ganha, em um determinado momento, esse um que ganhou, um dia vai perder. Por quê? Porque ele enfrenta um maior. Então, o cooperativismo entra nessa situação, com uma alternativa social. Tem a impressão que tem aumentado muito, né, essas cooperativas, né, Marcos? Sem dúvida. É, aqui é a união, né, com uma alternativa social. Por que alternativa social? Por que envolve a sociedade? Porque é uma sociedade organizada. É uma sociedade que precisa se harmonizar, se irmanar e daí conseguir convencer. Por isso é um círculo aqui. E você tem um movimento que é um movimento contínuo. E esse movimento em que as mãos estão trabalhando aqui no sentido horário, é óbvio, mas elas também estão trabalhando no sentido horário, porque elas estão crescendo. Mas elas podem se diversificar nesse aspecto, porque elas também podem trabalhar no sentido anti-horário, dependendo da situação. E até no âmbito... Aí tem uma situação de arte aí. No âmbito da linguagem visual, aí se a gente for ver, as formas arredondadas também, elas tendem, por não possuírem um vértice, né? Por não possuírem um vértice, por elas não terem uma quebra em momento algum, elas tendem a ser consideradas... Isso vem lá do design, inclusive, não é nem teoria das artes visuais. Tem um livro do João Gomes Filho que fala muito bem disso, que é o... Que fala sobre a teoria da forma, enfim. Essas formas circulares tendem a nos dar mais harmonia visual. Sem dúvida. Por ela não ter uma quebra em momento algum. Então, quem sabe até na hora da criação dessa imagem tenha se pensado nisso também. É uma logo, né? É uma logo muito bem montada, uma logo, em princípio, com mãos femininas, exclusivamente, né? Denise, me corrija aqui, por favor. Não, não são. Visualmente. Oi? Elas são. São mãos femininas e elas todas estão trabalhando. Por quê? Agora você vai puxar... E juntas, né? E juntas. Agora você vai puxar uma outra reflexão. Abra um parênteses aí para fechar em seguida. O IBGE, e ontem, justamente ontem, se deu a publicação no Jornal Folha de São Paulo de alguns dados sobre a renda da mulher em relação ao homem. Então, você pode pesquisar no Jornal Folha de São Paulo. Você pode buscar a Folha de São Paulo do dia 27 de setembro do ano de 2015. O IBGE publicando alguns dados e os infográficos da Folha muito bem feitos. Folha, Estadão, Gazeta do Povo, são jornais que têm infográficos excepcionais e ajudam. Infográfico, informação gráfica, informação numérica, quantitativa e visual nesse contexto. E qual é o detalhe colocado ali? Imagine você, Francisco, que a Denise, para alcançar o nosso salário, o nosso patamar de salário, ela só conseguirá fazer isso em 2085, segundo o IBGE, a projeção. Por quê? Porque ainda hoje, ainda hoje, em 2085, a mulher tem um salário 29%. Estou arredondando, é 29 ponto alguma coisa. 29% maior, menor, perdão, maior. Que bom seria se fosse maior. Menor do que o homem. Ou seja, a mulher continua perdendo. E já foi bem pior lá atrás, quando chegava aos 50%. A expectativa, então, é que em 2085 exista a equiparação homens-mulheres. Não, já não estarei mais aqui. Não, não, não haverá mais a mínima. Não vou fazer parte dessa conquista. Mas, necessariamente, olha, o que mais incomoda? A mulher é desempregada, em maior número também. E o que é assustador, quanto maior a escolaridade da mulher, menos renda, maior diferença de renda e menos renda ela tem. Ou seja, a equiparação é assim. Quanto mais escolarizada, mais ela chega a patamares elevados, a diferença entre ela e o homem aumenta. É inversamente proporcional. Exatamente. Menos escolarizada, ela tem uma diferença de renda menor em relação ao homem menos escolarizado. Ela mais escolarizada, o homem mais escolarizado, ela perde mais. Impressionante. E há uma diferença já, né, Marius? As mulheres, parece que elas estão em maior número no que tange a formação. Ah, eu tenho certeza. Se nós elencássemos agora o número de alunas que estão matriculadas em nosso curso, alunos, no sentido geral, mas eu teria mais alunas do que alunos. Isso não há dúvida, certo? E essas alunas ingressarão no ensino superior, terminarão o ensino superior, vão para o mercado de trabalho, mas têm um salário menor. Curioso isso, né? Curioso isso. Então está aí para você a dica do IBGE, pensando nisso, uma outra situação. Claro que o cooperativismo também ajuda. Então, informação gráfica nós temos ali. Muito bem. A partir da leitura dos textos motivadores. Vamos àquele nosso esqueminha. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo e argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema cooperativismo como alternativa social, apresentando propósito de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa. Argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Ou seja, quantos pontos nós temos aqui? Mil pontos. Nós temos mil pontos que você vai conquistar. Como você vai conquistar? Vai conquistar sim. Olha, vamos lá. Primeiro, competência 1. Redija um texto. Como? Na modalidade. Olha aqui, na modalidade, na modalidade, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, isso que eu acabei de deixar em vermelho é o quê? O que eu acabei de deixar em vermelho? A competência de número 1. C1. Está aqui para você. Bem tranquilo e bem sereno. Competência 1. Vamos à competência 2. Competência 2, nós temos adequação à proposta. Qual é a adequação à proposta? Tipo de texto, dissertativo, argumentativo. Sobre o quê? Cooperativismo como alternativa social. Isto é a competência 2. Cada competência valendo 200 pontos. Bem claro isso. Cada competência valendo 200 pontos. Bem tranquilo nesse sentido. Vamos para a competência 3. A competência 3 é o quê? Vamos de verdinho? Vamos de verdinho. É. A partir da leitura dos textos motivadores. Tá? A partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Faça o quê? Faça o quê? Selecione, organize e relacione argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tudo isso que está em verde, nobre amigo Francisco, é a competência 3. Olha que beleza. Eu tenho 600 pontos aí no jogo. Agora eu vou para a competência 4. A competência 4, a competência 4 trará para mim o quê? Trará para mim a de forma coerente e coesa. Coerente e coesa é a competência 4, que é o desenvolvimento da argumentação. E me faltou o quê? O que que faltou exatamente? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Essa é a competência 5. Ou seja, mil pontos aqui em todos os temas. Você encontrará desde 2009 essa careta, esse espelho, essa máscara, essa bagunça que eu fiz aí. É o que acontece. Mas o que estará na sua redação no dia 25 de outubro desse ano. Não perca de vista. 25 de outubro é isso que você encontrará. A única diferença é que o tema difere um pouquinho. Só isso. Fora o tema, de resto é tranquilo. Gostou dessa, Denise? Não, é interessante que eles colocam tudo na proposta. Tudo. Então, assim, é muito claro quais são os intérpretes de correção. Ninguém está escondendo, né? A correção será feita assim. Então, não é o problema do corretor. O corretor é o problema. Quem diz que o corretor é o problema não sabe nada do riscado. Não sabe, jamais deveria ter se colocado numa posição de autoridade, como autoridade. Estamos falando... Você sabe de quem nós estamos falando, né? Sabe de quem, né? A vida é feliz. Não estou aqui no dó, re, bi, fá, sol, la, si. Dó, dó, dó. Falei alguma coisa errada? Não. Então, eu tenho uma situação... Marlos, o Enem também passa por dois corretores, né Marlos? Dois corretores. Então, não tem, de fato, como... Não, os dois têm que concordar. Os dois têm que concordar no zero, os dois têm que concordar no mil. E se não concordar, vai para um terceiro? Não, se houver uma discrepância muito grande, essa discrepância é mínima, 80 pontos em cada competência e 100 pontos no sentido geral, o que afunila a correção, mas afunila a mesma correção, você tem que ficar bem próximo do ajuste, da delimitação. Muito bem, texto, nós vimos uma imagem, muito bem salientada pelo nobre Francisco, aqui o nosso colega de arte, já dando esse pitaco mais que poderoso, agora o texto verbal. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas como reconhecimento do papel fundamental das cooperativas, olha só, do papel, então a ONU, a ONU, não vamos entrar no mérito do que a ONU faz também, deixa pra lá, deixa a ONU de lado, né? Deixa, tá? Então, como reconhecer, mas reconhecer o quê? O papel fundamental das cooperativas na promoção do desenvolvimento socioeconômico de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas por quê? Porque essas pessoas estão o quê? Irmanadas, essas pessoas estão aglutinadas, por quê? Porque é um organismo que as defende, as ampara, não doutrina, alguém vai dizer assim, ah, mas ser cooperativado é ruim, porque aí eu fico à mercê do que a cooperativa decide, não, todo indivíduo tem voz e tem voto numa cooperativa, claro que vai ter que eleger uma diretoria, mas aí o indivíduo também tem liberdade para ser candidatar, ah, mas daí é que lá dentro é uma máfia, essas coisas são complicadas, esses reducionismos de vida, né? Ou seja, eu sou uma ilha, então aí é complicado viver, aí não tem cooperativa mesmo com essa pessoa, aí não tem jogo. Muito bem, com este propósito, a Assembleia Geral da ONU apela para a comunidade internacional a fim de que medidas sejam tomadas para a criação de um ambiente favorável e capacitante para o fomento à instalação de cooperativas, objetivando a promoção da conscientização dos povos em relação às importantes contribuições das cooperativas para a geração de empregos e para a consequente melhoria qualitativa da vida dos povos. Bom, aí já está o texto, na verdade, né? Por que está o texto aí? Porque esse texto se mostra assim, a cooperativa é importante para dar ao indivíduo uma base, uma sustentação, para dar ao indivíduo uma condição de vida melhor, para dar ao indivíduo um horizonte que seja o melhor possível quanto à sua promoção social. Então, isso está bem claro. Aí vamos para o texto de apoio. As cooperativas ajudam a construir um mundo melhor. E, é claro, você tem as cooperativas de catadores de lixo, de papel, porque eles são explorados quando são sozinhos. Agora, tendo uma cooperativa, ela é mais forte, ela discute mais. Porque nós somos os médicos do planeta. O planeta está doente, o ser humano está adoecendo cada vez mais. Quanto menos ele trata o lixo, mais ele adoece o planeta. E nós estamos aqui fazendo um trabalho digno de fazer com que aquelas pessoas que ainda não têm consciência, bem, vamos esperar. As pessoas não têm consciência, bem, vamos esperar que elas tenham. Mas, enquanto isso, nós vamos fazendo esse trabalho. A Marli é membro de uma cooperativa de catadores de papel, de catadores de lixo. Nós já vimos inúmeros carrinheiros pelas ruas, os catadores de papel. Quando esse indivíduo faz todo aquele trabalho, ele faz um volume, faz um pequeno prédio no carrinho dele e leva para a venda, ele invariavelmente acaba sendo lesado por uma série de relações. E nós não estamos dizendo com isso que a desonestidade no comprador. O comprador vai jogar com o nível de, você precisa vender, eu vou comprar. Mas eu vou comprar segundo o meu preço. Certo. Agora, se é uma cooperativa, os carrinheiros entregam todo o material na cooperativa. Aí é a cooperativa que vai sentar para dizer assim, comprador, você precisa de papel? Precisa? Pois é, nós temos papel. Ah, você não precisa? Então tá, tem outro negócio também, vai ficar tranquilo. Porque nós só vamos vender para você se você aceitar um preço, uma valoração melhor. Então, consequentemente, a cooperativa tem mais força, porque ela aglutina o todo e não a parte. Perceba isso? Aglutina o todo e não a parte. Até tem um trabalho de um artista brasileiro que foi uma vivência em uma cooperativa de catadores de lixo, do Vicky Muniz, quando ele fez aquelas obras vistas bem do alto, onde formava-se uma imagem. No lixo, não nos lixos. Com o lixo. Ele criou os trabalhos com o lixo, releituras de obras clássicas. Só que se você vê o documentário, que inclusive foi muito premiado esse documentário, você consegue ver como é que funciona um pouco do trabalho na cooperativa. Você vê relatos das pessoas que trabalham lá e como elas de fato se fortalecem mesmo quando eles formam essas cooperativas, esse trabalho. E da mesma maneira, fala, Denise, algum comentário? Não, não, não. Eu ia falar também dos meninos que vão pegando alumínio nas ruas também, e também de novo a cooperativa. Esse processo que também desenvolve emprego, uma geração de emprego. Com toda certeza. Uma geração de emprego, uma geração de emprego que é tutelada pela cooperativa. É bem a cara do Enem essa proposta, né, Enem? Sim, sim, porque a proposta, ela visa, e ela objetiva o quê? Também conscientizar aquele indivíduo do sistema prisional, porque querendo ou não, a proposta do Enem era uma proposta moralista, conscientizadora. Pense, é só você pensar na imigração, é só pensar no trabalho, é só observar a questão ambiental que já apareceu, o voto, o papel da imprensa. Então, sempre há um moralismo, é como do ano passado, publicidade infantil. Destaca isso dentro do horizonte dos indivíduos que assistem televisão, que acompanham a televisão. E essa é a segunda vez que o viés da publicidade se dá na TV, nos meios de comunicação, na mídia, mais explicitamente, e também na publicidade. Mas quando nós olhamos para cá, o que interessa aqui também, quanto a pensarmos os catadores de papel? E aí você tem um outro tema. Nós falamos sobre a mulher há pouco, né? Ou seja, nós dissemos que a mulher é um adendo, fizemos o adendo. Agora, você fechou aquele parênteses, vai abrir um outro parênteses agora e vai colocar assim, política nacional de resíduos sólidos. Aí, puxa para cá e você tem o quê? Política nacional de resíduos sólidos. Para que serve essa política nacional de resíduos sólidos? Isso é um engodo, na verdade. Por quê? Isso é um engodo político. Por que é um engodo político, Marcos? Porque é uma lei. É uma lei, sim. Na verdade, é uma lei. Mas por quê? Porque ela continua em situação de não aplicabilidade absoluta. Ela deveria ter sido aplicada lá atrás, em 2010. Aí, houve uma solicitação de espaço de tempo. Ou seja, tempo para que até 2014, 2015, na pior das hipóteses, em 2015, houvesse o quê? Os municípios se adaptassem à política nacional de resíduos sólidos e não tivessem mais os lixões famigerados. Essas obras do Vic Ministro, a qual o professor Francisco se refere, as quais, não? São obras que destacavam as pessoas vivendo ali no lixo, sob várias situações. Aqui em Curitiba, especialmente, nós possuímos o lixão do Caximba, que era um espaço desgraçado. Desculpem eu ter, mas é a pura verdade. O espaço do mal. Esse espaço destinado ao lixo e que servia para a proliferação de tudo que você possa imaginar. E pior é que ali, próximo aos rios, ao Iguaçu, às margens do Iguaçu e do Passaúno. Um absurdo de grandes proporções. Fechou. Política nacional de resíduos sólidos obriga os municípios a manterem aterros sanitários. Só que como os municípios, alguns dos nossos mais de 5 mil, ainda não deram conta, porque daí o prefeito atual passa o bastão para o prefeito anterior. Diz assim, é culpa do prefeito anterior, só que ele foi embora e não deixou. E agora eu não tenho condições de fazer. Então esse prefeito assumiu o compromisso de jogar lá para frente, para 2018. Então a aplicação da política nacional de resíduos sólidos se dará em 2018 apenas. Ou seja, essa aplicação é tardia, tardia demais. Por quê? Porque enquanto isso muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor e o lixo continua sendo algo a se pensar. Final de semana agora. ONU. Sustentabilidade. Qual foi a declaração da chefe do nosso país, da chefe de Estado do nosso país? Que o Brasil ainda age timidamente, mas que tem pretensões. Tomara que essas pretensões sejam melhores aí para frente, que elas não sejam tão tímidas assim como se aventuram, porque a Amazônia precisa ter um desafogo do seu desmatamento, que é o ponto central. Então aí para você, a opinião dela e depois a atualização da proposta. Está aí para você. Olha, uma outra imagem, Francisco, uma outra imagem. Bonita, né? Ela é bem iconográfica, digamos assim, né? Você tem ali a figura humana, coloca resumida a pictograma e a gente vê que é um cuidado com o mundo, né? Ela é bem, ela é fácil de se verbalizar. As cooperativas são organizações abertas à participação de todos, independentemente de sexo, raça, classe social, opção política ou religiosa. Para participar, a pessoa deve conhecer e decidir se tem condições de cumprir os acordos estabelecidos pela maioria. Aí está. Eu creio que aqui, não é, Denise, reside... É, você acabou de comentar e até falar. É, aqui reside um ponto central. O cumprimento, né? Se o indivíduo não aceita o valor da maioria, mesmo que ele discorde algumas vezes, ele poderá discordar, mas ele precisa entender que a vontade da maioria, ela é o quê? Ela é soberana. Sim. Ah, então soberana por quê? Porque é essa vontade da maioria que deve prevalecer. Ok? E aí, seguindo o barco aqui, vamos lá para terminar a nossa proposta. Mais uma. Olha só, outra imagem. Olá, Francisco. Aí sim, nós temos bem, de fato, a construção em grupo, né? A cooperativa. É, né? Praticamente a palavra cooperativa em forma de imagem aí, né? Cada um com a sua peça coopera de uma forma diferente. Então nós vamos colocar aqui, quem está carregando aqui? Primeiro é o Osvaldo, que carrega esse pedacinho ali, tá? Esse sujeito rechunchudo aqui é o Elton. Eu sabia que tinha que ter o Elton aí. Esse que está empurrando aqui é o Francisco. É, eu ia falar o baixinho, né? O baixinho. E quem está aqui é o Gru, tá? Exatamente isso. É o Gru que está ali. Todos estão puxando. Veja aqui, na verdade é uma brincadeira, mas é isso. Em Goiás, um terço. 82% dos seus 246 municípios possuem pelo menos uma cooperativa. E a presença desse tipo de organização tem contribuído para melhorar os índices econômicos locais. Exemplo disso é o fato de que nas cidades onde existem cooperativas, a renda per capita por habitante é, em média, esse ponto. Para nós fecharmos a nossa aula aqui. É o quê? 28% maior. Ou seja, a média e o longo prazo que acontece com a cooperativa, com a ação da cooperativa. Ela ajuda a todos. É isso. Volta o tema. Para fechar o tema que você vai fazer, tem que fazer inédito. Está aí, Denise. Super, Denise. Olha aí o tema. Para nós, cooperativismo como alternativa social. Cooperativismo como alternativa social. É isso? É. E o pessoal, como eles têm acesso aos vídeos, há uma série de textos de apoio, Marcos. Que servem. Até para que eles possam levantar argumentos e outras possibilidades. Beleza. Francisco, obrigado pela companhia, meu irmão. Boa caminhada. Eu volto para terça e para quinta, que são os meus dias normais. Sim. E muito provavelmente você terá a presença aí de um outro mosqueteiro no caminho contigo acompanhando. Valeu? Volto na quinta-feira agora. E vocês ficam descansando, felizes e contentes, escrevendo o texto redacional. Até a próxima, gente querida. Vão em paz. Vão em paz.